Dois anos e vinte dias. Esse foi o tempo da angústia de um pai que procurava pela filha. Agatha Rodrigues desapareceu quando tinha seis anos de idade. Ela foi raptada pela mãe, Idiamara Nunes. O nome dela estava no Cadastro Nacional de Crianças Desaparecidas. Agatha foi localizada em uma operação em conjunto entre as polícias civil e militar de Coronel Sapucaia, cidade do Mato Grosso do Sul que faz divisa com o Paraguai, mais de mil quilômetros distante de Joinville. A operação contou com o apoio da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente e Mulher e Idoso daqui, que investigava o caso. Os pais de Agatha, Douglas Rodrigues e Idiamara Nunes eram separados. O pai conseguiu na justiça a guarda da criança, depois que denúncias graves contra a mãe foram apresentadas. A mãe, no entanto, tinha o direito de ver a menina. E foi por uma ligação da escola que Douglas descobriu que Agatha tinha sido raptada. A diretora informou que a criança não estava frequentando as aulas. Investigações apontaram que a mãe fez tudo de forma premeditada, inclusive vendendo o carro e comprando roupas de verão em um período de inverno. Isso foi em 2018. E depois dali, uma verdadeira saga começou para encontrar a criança. A justiça emitiu um mandado de busca e apreensão para a criança, que foi entregue para o Conselho Tutelar. O pai viajou para encontrar com a filha. Já a mãe, Idiamara Nunes, foi presa, pois tinha o mandado de prisão em aberto por subtração de incapaz. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio.